Opa! Fala aí Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou Esu e eu tô de volta na área com Mega Man Legends. Estamos aqui então, opa, na última etapa aqui do jogo. É, praticamente na etapa final estamos aqui. E eu gostaria de fazer algumas coisas antes de finalizar o game, né? Tipo, fazer alguns upgrades e tals. Tá faltando uma side quests e tals. Comprar algumas armaduras, alguns itens extras, pra facilitar aí na nossa aventura aqui. Vamos pegar aqui um acessório em pack. Esse item... Aliás, deixa eu ver aqui. Omega, na verdade é Alpha. Range, Rapid... Não, Ataque mais 2, Energia mais 2, Range mais 2, Rapid mais 1. Só melhora. Vamos ver algo que melhora ainda mais aqui as nossas estatísticas. Eu acho que assim tá bom, né? Não tem nada que dê muito ataque aqui. Mais algumas outras coisas. É, essa é uma boa configuração. Ok, então a gente tá aqui na área residencial de Elysium. Eu peguei ali o item. Tem vários caminhos aqui que a gente pode estar pegando ali na direita, mas não vai levar a lugar nenhum. Eu só vou seguir os pontos interessantes aqui no mapa. Aliás, deixa eu tirar essa bota vermelha. Body parts. Shows. Jetskates. Morreu. Aqui foi de onde eu vim, né? Não? Peraí, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tá, eu vim ali de baixo. Então continua subindo, ok. Tipo, indo para o norte. Melhor dizendo. Vem pra cá. Vamos usar as botas. Ô, rave, bote com fogo. Eita. Quase que eu bato de frente. Eu não quero isso. É, esse jogo, né? Eu já falei, acho que eu falei do Mega Man Legends 1. Nesse jogo também tem. Que é o sistema de moral do Mega Man. Se você fizer boas ações, a reputação do Mega Man melhora. Se você fizer ações ruins, a reputação dele diminui, né? Tals. E nesse jogo, se você tiver a reputação muito ruim, a armadura dele vai ficando mais escura. Você pode ir comprar alguns itens no mercado negro. São itens que tá faltando pra eu coletar e fazer algumas armas finais. O Crusher, né? Eu tenho a softball e eu preciso do... Como é que é o nome? Do Taser pra fazer a Crusher. E alguns outros itens que eu posso comprar no mercado negro. Mas, tipo, tudo sai muito caro. Você precisa de milhões e milhões de zenes. Se você quiser fazer a reputação do Mega Man ficar ruim pra depois ficar boa. Você tem que fazer boas ações, dar presentes pra Rho, doar um milhão de zenes pra igreja. A gente já sabe onde farmar muito dinheiro. Mas eu não pretendo fazer isso aqui porque dá muito trabalho, é muito chato. Então, o que eu vou fazer é alguns upgrades, dar uns... Presentes pra Rho. Eu acredito que você provavelmente passou muito de seu tempo lá, não é? E é isso aí. Bom... Essa construção aqui é a casa do Merser, né? O último humano de Elysium. Já morreu. Mas, vamos lá. Vou colocar o refrator que eu peguei aqui. E agora eu vou poder voltar lá pra aquela sala inicial de Elysium. Tá, aqui está a Matilda. Ou melhor dizendo, a Yuna no corpo da Matilda, né? O que foi? Vamos fazer uma pergunta. O que é Elysium? Elysium é um mundo perfeito, criado pelos antigos, milhares de anos atrás. Um mundo de juventude eterna. Um mundo sem doenças, fome ou guerra. Será e eu somos androides com cérebros positrônicos, construídos para vigiar e gerenciar o mundo. Aquele mundo, né? Nós somos chamados unidades humanas. Você é uma unidade de purificação, também conhecida no Japão como Irregular Hunter. Se ele estivesse traduzido como Irregular Hunter, no inglês teria ficado Maverick Hunter, né? Eu não sei por que mudaram isso. Só pra distanciar a série, mas enfim. Você é uma unidade de purificação construída para perseguir e eliminar as unidades aberrantes. Unidades que estão em mau funcionamento e ameaçam o sistema. Você não lembra? E por que você está usando esse corpo? Uma vez eu encontrei um carbono na ilha proibida. Ela estava morrendo. Eu transferi algumas das duas... Algumas da minha tecnologia... Eita! Eu transferi algumas da tecnologia... Nanotecnologia do meu corpo para a dela. E tentar curá-la. Eu não estou conseguindo falar hoje. Ela se recuperou, mas... Eu descobri que eu usei muita energia. E as partes do meu próprio corpo, eu não fui capaz de se mexer mais. No final, eu acabei pegando emprestado o corpo dela para usar como o meu. Não se preocupe. Assim que isso tudo acabar, eu vou devolver o corpo dela. Ok. É interessante. Porque nanomáquinas é uma coisa que existe. Das unidades mães aqui. Ok, então vamos voltar para a terra. Literalmente terra. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vamos falar com a Role. Desenvolver alguns itens. Comprar outros. Development room. Green Eye Laser. Dá para fazer... Arma mais forte do jogo. Shining Laser. Shining Laser. Se você... Fazer upgrade no máximo da... Shining Laser. Você drena a vida do chefe... Do último chefe em segundos. Tipo... Mas é muito caro. Muito caro mesmo. Ok. Vamos para onde? Vamos para a Kalinga aqui. Rapidão. E eu vou comprar aqui uma armadura melhor para o Mega Man. Eu tenho um Kevlar... Armor. Agora eu tenho Kevlar Armor Omega. Que além dos 75% de defesa... Também me protege contra a Knockdown. Eu vou comprar... É a armadura mais forte do jogo. Agora eu vou vender... Espera aí. Cancela. Equipamento... Body Parts. Armor. Kevlar Armor Omega. Eu tenho o Elmo Omega também... Que eu poderia comprar, né? Eu não sei se tem Elmo Omega. Não tenho certeza. Da Kevlar Armor Verde. Só para eu recuperar a grana. Comprar Parts. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem Pedra de Helmet. Faz com que ele se inscreva dos ataques, né? Automaticamente. Se ele levar muitos... Muitos golpes, né? Mas... Não. Por enquanto, só isso, meu caro. Vou comprar os itens para... De presente pro Raw, para poder... É... Como é que eu posso dizer? Deixar mais bonito o Flutter. Esses de coraçãozinho são para Raw. Modelship. É tipo um... Um... Um bonequinho, né? Tipo um brinquedo do Flutter. Pequenininho voando. Na verdade não é do Flutter. É de outra nave. Mas enfim. Vai ficar dentro do Flutter. No quartinho da Raw. Colchão. Tipo um... Negócio pro... Colchão, né? Alguma coisa para Raw. Vou comprar. Tem algumas coisinhas aqui que eu posso comprar aqui, ó. Para ficar bonito no Flutter. No comic book. Um vaso. Papel de parede. Pintura. Cartucho de um jogo. Fiquei sem grana. Eu acho que eu vou formar um pouco de grana lá na... Na ilha... Calbânia. Eu acho que eu vou fazer isso. Ah, eu não vi se eu tinha cartinhas, né? Novas. Eu acho que eu devo ter mais uma aqui. Deixa eu estar vendo aqui. Eu devo ter mais uma carta. Eu não tenho certeza. Ou eu já peguei todas? Agora eu não lembro. Não, eu já peguei todas. Ok. Se eu entrar no quarto da Raw. Aqui, ó, vai tá Vai tá com os itens que eu comprei pra ela Tipo um pinguim que eu comprei um tempo atrás Essa planta com vasa Colchão Tals Eu não consigo botar a mira pra cima Aqui, mano Eu comprei um model chip Aqui, né Não tá aparecendo aqui Enfim Diário da Ro Eu não li todos esses negócios aqui Um diálogo bem importante É esse aqui, segredo Se você voltar de Elision, ela vai registrar esse Eu percebi agora tudo O que eu fiz até agora Foi porque eu tinha o Mega Man ao meu lado Eu só percebi agora o quanto eu amo ele Estou tão feliz de ter ele na minha vida Cuidado, hein, Ro Porque a trombone tá doida pra levar ele de você Tem um romance, né Desenrolando aqui Não tá aparecendo aqui o O model chip da Ro Era pra aparecer Eu comprei pra ela Não sei se é algum erro do emulador Pra não tá mostrando Deixa eu ver aqui É, eu comprei outras coisas, né Pra ficar mais bonito aqui no Flutter Então Revista em quadrinhos do Mega Man Para o Mega Man Olha lá Cap Capcom O que eu comprei tá ali Deixa eu ver aqui Ah, a Ro não tá aqui Ah, a Ro não tá aqui, tá Isso significa que eu dei todos os presentes pro a Ro E quando ela não estiver aqui você falar com o Data Ro tá tomando banho Você não deveria se limpar também? E agora é uma das cenas mais icônicas, né E conhecidas da Da franquia, né Acontece no primeiro Acontece no segundo E só tem benefícios Vamos lá Procurar o banheiro Aqui Vocês já imaginam o que vai acontecer Ah, a televisão nova que eu comprei aqui Ok Que é o banheiro O que você acha que você está fazendo? Ele comemorou o que ele Né O que ele viu Ele deve ter gostado do que viu Você gostou do que viu, vai, Gobi? Aqui, eu peguei esse piqueniquilante aqui Porque, né Tá sempre aqui A partir de agora Os itens da Ro Vai ter algum desconto Só porque você viu ela tomando banho É Ela gostou Será que ela gostou? Enfim Se você olhar no diário dela Esse evento fica registrado Mega Man Mega Man Tipo, me esbilhetou enquanto eu estava no banho Não falamos muito desde o acontecido Eu tenho certeza que foi só um acidente Mas ele fez algo parecido no ano passado também Agora que eu penso sobre isso E se ele está fazendo isso de propósito? Eu não sei o que eu vou fazer Se ele estiver fazendo de propósito Ai, ai Cenas Sem cortes No site verdinho Ei Falar com a Ro Presente Ah, eu tenho que entregar para ela O colchão aqui Não basta só comprar, né Presente Aqui Agora vai aparecer no quarto dela Quer ver? Ah Eu pensei que estava bugado Eu tinha que entregar nas mãos dela primeiro Tá aqui, ó Tá voando aqui, ó Aham Papai de parede aqui, ó Tá tudo bonito aqui, ó O quarto dela É tipo o Superbottom na voando ali Ok, ok Então Eu vou para a Manda Então É Manda ou é a Calvânia? Acho que é Manda Vou formar uma grana pesada lá Para fazer os últimos upgrades aqui Comprar alguns energéticos Porque o chefe é muito difícil, hein Já vou logo avisando Eu não pretendo comprar os itens do... Ah, mercado negro Talvez eu faça isso Depois de zerar E postar um vídeo extra Eu não vou prometer nada Peraí Não, não, não Não é isso Você já sabe como é que é o propósito aqui Vou formar uma grana E daqui a pouco Quando eu sentir que tiver tudo legal Eu volto aqui Olha só Eu estava vindo aqui Para equipar o... O vacuum army para o Mega Man E... Aconteceu uma coisa nova aqui Eu não estava esperando isso Eu tinha até esquecido Eu não tinha te dito antes Mas eu comprei um novo kit de ferramentas Tem muitas ferramentas que Facilitam E... É... Como que pode ser? Deixam mais barato Para melhorar suas armas Ok Ou seja Para fazer improve Vai sair mais barato Tudo porque eu vi ela pelada no banho Ô amizade Então tá né Deixa eu equipar o meu vacuum army Porque eu tinha esquecido de equipar Se eu quiser farmar dinheiro Com mais facilidade Eu vou precisar disso aqui Então vou ali e já volto Ok Ok Então galera Estou de volta aqui na área Farmei muito dinheiro Para ser mais exato 1 milhão de zenes Yeah Eu matei 100 vezes aquele bicho É Para vocês verem Até que não demorou tanto não Tipo foi 10 minutos eu acho Ok Então vamos estar Fazendo upgrades aqui Opa Solo sub Vou dar uma recarga aqui Que eu gastei Mais da metade da energia Usando vacuum army Eu também tinha Colocado o meu Ataque no máximo Já devolvi ali O equipamento Como é que estava antes Os buster parts Né Ok Development rule O que que eu vou desenvolver? Na verdade Eu vou melhorar Homem imenso Ataque Caramba Vai sair caro hein Range Special É Vai sair caro Ro Me leva pra Aliás Peraí 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 Não me leva pra lugar nenhum não Deixa aqui mesmo Bom que eu parei pra pensar E a vila de Pockter Eu fiz o upgrade nela Eu consertei a vila Eu acho que não Eu tinha até esquecido Esse detalhe Eu ia deixar por último Eu ia fazer Eu tava pensando em fazer o O evento de Deixar o Mega Man Né Com armadura escura né Mas eu não sei não Mas eu não sei não hein galera Tá complicado Power Blaster Omega 80 mil gold Pô vai tipo 80% da minha grana Que eu fiz Eu não vou comprar não Caro demais Tô louco Se eu tivesse 2 milhões Talvez eu teria comprado Esse vai ficar pra próxima Parece que ainda estão reconstruindo isso aqui Cadê a menina que pede doação É você? Você se livrou Ok Uma doação Uma doação 500 ns Ok Eu não lembro Quanto eu tenho que doar Pra Reconstruir isso aqui Ah ok Ela parou de pedir Pra reconstruir a cidade né Não houve muitos danos Mas houve Eu tinha esquecido Esse detalhe Fazer boas ações né Ajuda o Mega Man Tá bem aí E conseguir mais descontos Nossa que moça bonita Adorei o penteado Hum Eu acho que eu tenho que sair da cidade Voltar pra ver se reconstruiu tudo Pera aí Não tá tão destruída assim né É ali Eu não sei quanto tempo leva Pra ficar pronto Isso aí Tá É Vamos lá fazer os upgrades na roll Vou dar uma olhada na ilha Nino também Eu tenho um porquinho aqui comigo Que eu poderia dar de presente Pra uma pessoa que mora lá É São boas ações que eu posso estar fazendo aí Nessas últimas sad quests Vamos ver Development Improve Já tô melhorando o home miss Vai lá Ataque Caraca 90 mil Caro demais Metade da grana É muito caro fazer os últimos upgrades Vai lá Absurdo Não vale nem a pena Peraí Change o weapon né Homem miss Ok Parece que a armadura do Mega Man Ficou bem clara Sabe o que aconteceu? Eu ativei a reputação máxima de bom menino É Isso significa que eu vou ganhar então 20% de desconto nas lojas Acredito que seja isso Deixa eu ver Mas aqui não tá pronto ainda Será que foi a impressão minha? Deve ter sido Deixa eu ver aqui a loja aqui de dobro Vamos ver se abaixou os preços Partes Tá nada Ele ainda tá metendo a mão ainda Isso é louco É Volta aqui depois Talvez leve algum tempo Até isso ficar pronto e tal Desconsertar É Leva um tempinho Talvez eu tenha que sair da ilha Voltar Eu não sei Eu não me lembro Qual o requisito Para Para as construções Ficarem completas Vamos para Calbânia Não Nino 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 É uma ilhazinha Pequenininha No meio do mar Quanto tempo eu não volto aqui? Onde está? A casa com uma menina Que quer um porquinho É você É É um mascotinho Como Como porquinho Aí se você for lá com ela de novo Parece que vamos ter Bacon para o jantar Para o café da manhã Ah Que maldade Mas é só você entrar e sair de novo Que ela fala que ficou com pena do bichinho E não comeu ele E resolveu Sei lá Cuidar dele Olha lá É muito fofinho É um porquinho Oh não Sorry É seu agora Dá mais umas últimas olhadas nas lojas Eles podem estar aí Indo para voltar para a Elisa Que não tem mais nada Itens Pats Oh Já Tá valendo Como que eu posso dizer Os descontos Isso significa que eu atingi Então O nível máximo De popularidade Ok Eu tenho até vontade De Pegar mais grana Olha só De 80 mil Diminuiu para 64 mil É um desconto muito bom Se a gente parar para pensar Power raise Ômega Aumenta um ataque para o máximo Range Rapid Eu estou até pensando Em ficar farmando em off Para eu pegar muito mais dinheiro E a gente ter o máximo que eu puder aí Na próxima vez que eu voltar aqui E comprar muitos itens e tals É Muito bom esse desconto aqui de 80% Se você tiver a reputação ruim Os itens ficam ainda mais caros O que não é interessante Deixa eu ver Power raise Aumenta tudo para o máximo Ficou legal Muito bem Tem mais alguma coisa que eu gostaria de fazer nesse vídeo Vamos ver É farmar muita grana Tipo, muita grana Eu gostaria de poder farmar Mas eu acho que 10 side quests Acho que eu já fiz todas Menos a de reputação ruim Tipo Machucar os bichinhos e tal Deixar o Mega Man com a armadura bem escura Mas agora que eu tenho toda essa boa reputação Seria bom eu farmar muita grana Para eu comprar todos esses upgrades Deixar tudo no máximo Sei lá Subtank Esse tipo de coisa Facilitaria muito a minha vida Então eu vou ficando por aqui pessoal No próximo vídeo Eu vou ver o que eu faço Só vou juntar muita grana Tipo, muita mesmo Ou eu vou farmar Talvez eu coloque um cheat Só para Adiantar algumas coisas Porque é só questão de tempo mesmo A gente está podendo Pegar os itens restantes Então Beleza galera Então Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo sábado Um abraço Até mais Tchau, tchau Falou